O TCU, Tribunal de Contas da União, deve retomar hoje a votação sobre a privatização da Eletrobras. A gente conversa com a Vanessa Lima, em Brasília. O que os ministros vão analisar agora? Vanessa, bom dia. Bom dia, Mariana. Nesta segunda e última fase, o TCU julga o modelo de venda proposto pelo governo federal. Isso inclui o valor das ações, valor que será cobrado na Bolsa de Valores. Existe uma grande expectativa em relação ao voto do ministro Vital do Rego, que já na análise da primeira fase de privatização, discordou dos termos. Desta vez, ele deve apontar pelo menos seis erros no processo de privatização. Apesar disso, o governo está confiante na aprovação. E em meio à discussão de venda da Eletrobras, a empresa anunciou um lucro de R$ 2,7 bilhões no primeiro trimestre deste ano de 2022. É o maior lucro dos últimos 16 anos. O aumento é de 69% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Sérgio, Mariana.